Nós já estamos de volta e agora é hora da reflexão do nosso arcebispo metropolitano Dom Valmoro Oliveira de Azevedo sobre o Evangelho do dia e tem a consagração a Nossa Senhora da Piedade também. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz ao redor da amada Mãe Maria que estamos para proclamar a Palavra de Deus e assim iluminar o caminho de nossas vidas, pois a Palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada luzente para nossos pés. Queremos escutar a interpelação que o Senhor nos traz pela força de Sua Palavra quando vai nos dizer, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Meu irmão, minha irmã, para alcançar esta irrenunciável experiência de profundo respeito ao outro, compartilho a reflexão do sermão de um autor desconhecido do século XI. Ele diz, a vontade de Deus é aquela que Cristo cumpriu e ensinou, humildade no trato, estabilidade na fé, modéstia no falar, justiça no agir, misericórdia nas obras, disciplina nos costumes. Não injuriar a ninguém, mas suportar as injúrias que lhe forem feitas. Temer pela diversidade de outrem como pela própria, assim como alegrar-se com a prosperidade dos outros como por seus próprios êxitos e progressos. Considerar nossos os prejuízos alheios e reputar como de outrem os nossos proveitos. Amar o amigo não por motivos mundanos, mas por causa de Deus e suportar o inimigo querendo-lhe o bem. Não fazer a ninguém aquilo que não queremos que nos façam e não recusar a ninguém o que não gostaríamos que nos fosse negado. Não somente ir ao encontro da necessidade do próximo na medida de nossas forças, mas querer socorrê-lo, mesmo além de nossas capacidades. Viver em paz com os irmãos, amar a Deus de todo o coração, amá-lo como pai e temê-lo como o Senhor. Nada antepor a Cristo que a nós nada antepôs. Meu irmão, minha irmã, quem ama o nome do Senhor, nele se gloriará. Sofremos aqui a fim de um dia sermos felizes. Portanto, sigamos a Cristo, Senhor Jesus, aquele que afirma permanecer nele e deve viver como ele viveu. Cristo, Filho de Deus, não veio para reinar, mas embora rei, rejeitou o reino. Não veio para dominar, mas para servir. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Amado e amada de Deus, nesse trecho do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha, o Senhor mostra a sua delicadeza e preocupação conosco, os seus discípulos, ajudando-nos a qualificar o nosso modo de viver e de conviver. Esta é uma tarefa de todos nós, como espiritualidade, como grande compromisso, porque não podemos falar de qualquer maneira, ser de qualquer maneira, tratar aos outros de qualquer maneira. O Senhor, então, nos adverte ao dizer, Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. O Senhor diz assim para dizer exatamente, É preciso qualidade, sobretudo qualidade relacional, Lembrando-nos que nós somos membros uns dos outros, Somos irmãos e irmãs uns dos outros, Por isso, é preciso crescer nesta sensibilidade, nesta competência, De dizer, dizer para edificar, De nos colocar diante dos outros, exatamente para fortalecer a comunhão. Quando o Senhor diz isso e diz, Nisto consiste a lei e os profetas, está dizendo exatamente, Nós precisamos ter um modo de agir que seja qualificado. Como a lei nos mostra no cumprimento dos mandamentos, E os profetas nos indicam, Exatamente nesta sensibilidade profunda, De uma sabedoria que deve brotar no coração de cada um de nós. Uma sabedoria que o Senhor indica ao dizer, Entrai pela porta estreita, Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, E muitos são os que entram por ele. A porta é estreita e apertada para levar ao caminho da vida. Poucos os que o encontram. Nós somos desafiados, portanto, a qualificar a nossa vida cristã, Superando truculências e polarizações, Não nos iludindo quanto à mentira de agredir o outro, Como se fora ilibado defensor da fé. Vale o que encontramos no tratado sobre a verdadeira imagem do cristão, De São Gregório de Nissa, quando ele diz, São três as coisas que manifestam e destinhem a vida cristã. A ação, a palavra e o pensamento. Das três tem o primeiro lugar o pensamento, Em seguida a palavra que nos revela o pensamento concebido e impresso no Espírito. Depois do pensamento e da palavra, Vem na ordem a ação, Realizando por fatos o que o Espírito pensou. Portanto, se alguma coisa na vida nos induz a agir ou a pensar ou a falar, É necessário que o nosso pensamento, a nossa palavra e a nossa ação, Sejam orientados para a regra divina daqueles nomes que descrevem a Cristo, De modo a nada pensarmos, nada dizermos e nada fazermos que se afaste do seu alto significado. Então, o que terá de fazer aquele que se tornou digno do grande nome de Cristo, A não ser examinar diligentemente os próprios pensamentos, palavras e ações, Julgando se cada um deles tende para Cristo ou se lhe são estranhos. Deus nos ajude, supliquemos essa graça de nos rever permanentemente, Para que qualificados sejamos no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso escolher e no nosso agir. Supliquemos essa graça, unidos à amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira, te quer exaltar, Não só lá na terra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade, Nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, A magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, O nosso Instagram é arroba amanhã da piedade, Tem o nosso canal no Youtube também, Youtube.com barra amanhã da piedade. Você acompanha na sequência as imagens do canteiro de obras da nossa Catedral Cristo Rei. O telefone para você ter mais informações é o 3269-3100. Daqui a pouquinho chega o Acirantão para fazer companhia para você aí de casa. Muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pela companhia. Amanhã às 10 eu estarei de volta com o nosso Manhã da Piedade ao vivo. Uma ótima terça, fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.